Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Marcelo, matematicamente, na tabela o time atingiu a perfeição nessa mini meta que vocês estabeleceram, dos quatro jogos e quatro vitórias. mas pensando a longo prazo no futuro do Atlético na competição o que você tira de conclusão desses quatro jogos aqui em Belo Horizonte, talvez alguns acertos no sistema defensivo ofensivamente o time muito bem, mas qual que é a conclusão que você tira a longo prazo para a sequência do campeonato eu penso que foi muito bom temos que comemorar isso como eu disse, teve muita coisa boa e temos ajustes a fazer nós temos que conscientizar disso mas fica a ideia que é possível você chegar lá na frente equipes vão oscilar durante o campeonato isso tem acontecido por desfalque contusões que eventualmente acontecem ou frequentemente acontecem no campeonato brasileiro pelo número de jogos excessivos, num tempo curto e nós temos um grupo de jogadores bons principalmente quando voltarem aqueles que estão lesionados hoje, por exemplo ficamos muito satisfeitos com a entrada do Carlos César substituiu muito bem o Marcos Rocha o Eduardo também nós perdemos dois volantes o Eduardo foi muito bem ali no meio então fica essa perspectiva de que é possível chegar é possível encostar lá na frente esse é o é o grande objetivo desde que começou o campeonato para o Atlético pela sua tradição, pela sua estrutura e temos que ajustar coisas que ainda não estão perfeitamente bem e buscar resultados fortes essa meta foi cumprida mas não podemos sentir contentes e confortáveis com ela nós precisamos agora pensar imediatamente no Figueirense e buscar resultados fora porque aqui eu acho que a gente vai fazer um aproveitamento alto pela maneira que joga por atacar sempre e pela participação da torcida que mais uma vez foi extraordinária hoje além de tudo deu um show aí e nos ajudou muito Marcelo você com essa meta dos 12 pontos em casa conseguiu agora são dois jogos fora de casa Figueirense e Flamengo você já disse aí esse espírito de jogo estilo de jogo do Atlético em casa o aproveitamento vai ser muito grande no brasileiro podemos dizer que quem vai bem fora de casa e esse é o próximo passo esse time está mais próximo de chegar lá em cima do título eu acho que tem esses detalhes essas chaves no campeonato longo a primeira é regularidade a segunda é bom elenco para você substituir porque certamente vai substituir e durante o jogo certamente vai ter que usar as três substituições porque o jogo é muito desgastante principalmente meias que jogam pelo lado que acompanham o lateral eles se desgastam muito e a gente precisa ter ali suplentes à altura e a outra chave é ter aproveitamento alto em casa e buscar resultados fora circunstancialmente se você está fora e tem dificuldade com um concorrente direto aí você de repente traz um ponto mas se não é um concorrente direto algum time que não vai disputar o título tem que buscar o resultado para vencer sempre Marcelo queria falar especificamente sobre o lance do primeiro gol uma jogada que é conhecida até do torcedor do Atlético desde 2012 se eu não estiver enganado mas que precisa ser trabalhada constantemente e imagino tenha sido trabalhada nesses treinos que você faz fechado a imprensa também mas com jogadores de qualidade fica mais fácil executá-las também porque não é qualquer um que acerta um passe de calcanhar como aquele do Fred e conclui como concluiu o Cazares acontece o seguinte que essa jogada já era do Atlético mesmo é uma jogada que eu vi até quando enfrentava aqui também acontecia e foi cobrado hoje nós cobramos na pré-eleção antes do jogo que no jogo do América aconteceu a mesma coisa só que o o Léo cabeceou para dentro e não apareceu ninguém os jogadores estavam distantes dele então só distribuímos o Cleito pela direita o Cazares e o Fred por dentro para pegar essa segunda bola porque a primeira quase sempre o Léo vai conseguir buscar então deu certo hoje é uma forma também de já dar um cartão de visita ao adversário mostrar para a torcida que a gente vai jogar assim vai jogar dentro e vai buscar pressionar o adversário constantemente Marcelo o que chamou a atenção principalmente no primeiro tempo logo depois que o Atlético fez o gol eram 15 minutos ainda do primeiro tempo o Botafogo perdendo estava com 11 jogadores no campo de defesa atrás da linha da bola e o Atlético com um volume de jogo uma fome de bola realmente para ampliar essa vantagem uma postura bem diferente dos seus primeiros jogos com o seu comando houve uma conversa para o time realmente não se contentar com o placar com o resultado e realmente fazer um placar elástico como o que foi hoje é a primeira coisa que nos últimos trabalhos aí que fizemos Curitiba Cruzeiro e até o em algum momento o Palmeiras era o time que mais finalizava foi assim com o Curitiba o melhor ataque do Brasil em 2011 Cruzeiro dois anos seguidos e o Palmeiras em algum momento também depois se perdeu um pouquinho então é uma ideia de jogo e só que nós fizemos isso ali até 18 minutos 20, 25 depois por um erro ali o Botafogo aproveita muito dos erros porque tem jogadores velozes eles chegaram e passaram a incomodar muito mais no final do primeiro tempo fomos presenteados ali e com mérito também o segundo gol no final isso deu um oxigênio novo uma nova força e o segundo tempo também eu acho que vai ser o Atlético sempre foi assim é um time que tem que ter disposição para marcar mas tem que agredir sempre porque o torcedor ajuda para que isso aconteça de forma positiva Marcelo quatro vitórias consecutivas muitas coisas positivas para se destacar mas coisas negativas tem muita coisa nessa sequência do Atlético desses quatro jogos há algo para se destacar negativamente eu acho que hoje podia ter evitado o gol no jogo do América a gente deu muito campo ao adversário e marcamos não marcamos tão bem mas no cômputo geral está bom e internamente a gente vai estar discutindo com os jogadores interagindo em relação às dificuldades que a gente está tendo mas fica aí algo assim um sentimento muito positivo em relação a essa arrancada esperamos que ela não pare por aqui a gente vai criar a meta e a meta é o próximo jogo o próximo jogo passa a ser o jogo mais importante do ano para a gente Marcelo o jogo contra o Flamengo passou para as 11 horas da manhã de domingo o Atlético já fez duas partidas nesse horário ainda tem o Palmeiras também e o Atlético Paranaense no início do retorno incomoda tantos jogos nesse horário eu não sei a razão disso tantos jogos do Atlético nesse horário é um horário que dependendo do clima da temperatura é muito sacrificante para os jogadores principalmente o segundo tempo mas está marcado a gente tem que cumprir sempre estamos aí registrando e reclamando a questão do calendário brasileiro nada é feito e a cada jogo cai um jogador com lesão hoje caiu um do Botafogo o Heraso também sentiu um desconforto esperamos que não seja uma lesão mas isso vai acontecer sempre porque é muitos jogos todos eles decisivos e intensos então é é difícil jogar assim os clubes investem nos seus elencos e perdem jogadores muito por lesão em função do calendário Marcelo o Fred não chegou faz um mês chegou a menos de um mês e mesmo assim a gente vê um entrosamento muito grande do ataque talvez com os jogos não com os treinamentos que o tempo tem sido curto vendo o ataque atuar dessa forma você acha que o seu desafio agora é buscar um equilíbrio para que o ataque continue agredindo fazendo gols mas que a defesa também tem um equilíbrio e a equipe não sofre os gols eu achei que e tem cobrado a aproximação de Cazares Robinho e Fred e o Cleit seria o jogador para fazer uma diagonal para chegar na cara do gol para tentar ajudar ali no lado direito na marcação e deu resultado hoje algumas jogadas passaram pelos pés do Cazares do Fred e também do Robinho o futebol é equilíbrio é uma engrenagem um time de futebol ele precisa estar equilibrado precisa atacar mas precisa ter consciência da marcação eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pegar não deixar rodar tanto a bola pelo meio campo e por mais que a gente possa pensar que os dois gols a bola desviou e a sua trajetória mas o jogador não poderia na intermediária ofensiva chutar sozinho também então foi um erro nosso de certa forma Marcelo boa noite a gente já esperava por um grande jogo porque você vinha de uma sequência de três vitórias o Botafogo venceu muito bem o Inter fora então a gente já imaginava um jogo bem aberto mas nesse equilíbrio que você citou até do próprio campeonato também o que muda para quem faz e para quem toma um gol aos 11 segundos tão rápido assim eu falo em termos de planejamento de jogo de estratégias também se colocando um pouquinho talvez na pele do Ricardo como deve ter sido difícil para ele eu acho que se o time vem só para defender se é uma equipe que vem só com a proposta de defender jogar no contra-ataque já cai um pouco essa proposta e eles tem que mudar a forma de jogar e abrir um pouco mais achei que o Botafogo tinha jogado muito bem contra o Internacional e atacou e defendeu é um time que tem muito toque de bola ajustou ali o seu meio campo com o Camilo que entrou muito bem tem volantes que jogam também e nós até tivemos depois do gol alguns contra-ataques e erramos a parte técnica essa foi a cobrança do intervalo uma das cobranças que tivemos nós saímos muito bem de trás e erramos a parte técnica felizmente no segundo tempo e no finalzinho do primeiro e no segundo tempo melhoramos isso e chegamos a fazer o contra-ataque não pode ser uma situação sistemática só jogar assim mas é importante utilizar dele num jogo de futebol Marcelo Atlético venceu o Botafogo 5x3 jogando em casa com uma boa presença de público quarta vitória seguida o Figueirense adversário do próximo domingo perdeu fora de casa 4x0 para o líder do campeonato quais são os perigos de um confronto nessas circunstâncias o que pode ser feito para evitar que a pressão de repente da torcida e do próprio Figueirense para esse jogo do final de semana seja grande sobre o Atlético a primeira coisa é lembrar que é jogo de futebol futebol não tem uma lógica absoluta não é essa matemática perdeu lá ganhou aqui então tem toda a chance de ganhar vai ser um jogo extremamente difícil nós temos que primeiro comemorar essa vitória mas a partir de amanhã se mobilizar muito para o outro jogo se mobilizar no sentido muito positivo porque são 4 vitórias mas saber que o jogo lá será extremamente difícil e saber também que o adversário como perdeu ele tem que se recuperar então ele vai lutar talvez muito mais do que seria num jogo normal Marcelo queria que você comentasse especificamente sobre o Clayton um jogador que teve um alto investimento do Atlético você agora deu uma sequência para ele coincidiu inclusive com esses 4 jogos e vitórias do Atlético em Belo Horizonte o Clayton ainda pode render ainda mais porque o torcedor espera muito desse jogador como você faz a análise dele até aqui a análise é mais ou menos dentro do que você falou ele é um jogador importante ele tem sido tático voltado ali para marcar lateral volta por dentro quando a bola está no setor invertido ele ainda não encaixou jogadas que eu vi ele fazer pelo Figueirense diagonais que chegavam na cara do gol e fez vários gols então ele está crescendo isso é normal é um período de adaptação de um jogador jovem e que tem esse peso de jogar num time da grandeza do Atlético e com necessidade de resultado eu acho que ele tem treinado muito bem e pode crescer mais ainda nos jogos taticamente está bem tem alternado algumas jogadas mas ele vai certamente crescer um pouco mais Marcelo o Atlético até aqui no Brasileiro tem uma vitória apenas como visitante que foi o clássico contra o América mas mesmo assim com apenas uma vitória ele é o que tem o quinto melhor número jogando fora de casa o Flamengo é o primeiro com 60% de aproveitamento você acha que as equipes do Brasileirão em geral ainda estão tropeçando muito fora de casa por exemplo o Palmeiras é líder mas ainda não está entre os 5 melhores fora de casa esses tropeços eles têm que ser menores a partir de agora você acha que tem uma maior regularidade já que são dois compromissos longe daqui a conta que faço assim básica é você ter 75% dentro de casa e chegar a um equilíbrio de 50 um pouquinho mais de 50 fora aí você está propenso a ganhar o campeonato isso é uma coisa básica é claro que tem circunstâncias às vezes vai encaixar a vitória fora e vai perder em casa mas a conta básica é essa e é dentro disso que a gente vai buscar eu acho que é possível mesmo sabendo que é muito difícil porque todas as equipes assim como o Atlético usam muito bem o fator casa e o Figueirense também faz isso nós teremos um jogo lá muito competitivo certamente Marcelo a despeito das quatro vitórias consecutivas o Atlético ainda não entrou no G4 está em sétimo lugar no campeonato só que apenas três pontos do vice-líder do campeonato o Corinthians e há seis pontos do líder como vocês estão vendo aí essa caça a busca pelo G4 e também pela liderança do campeonato está tão perto mas ainda mesmo com tantas vitórias não conseguiu chegar a proposta quando iniciamos esses jogos em casa era o processo de recuperação isso tem acontecido a recuperação de pontos na classificação e a recuperação de produção do time eu acho que melhorou muito a gente está fazendo dois jogos muito bons Ponte Preta e Corinthians oscilou um pouco no jogo do América era um clássico o América também dando a vida e jogou bem e agora nesse jogo que a gente teve uma supremacia dois gols ali que poderiam ter sido evitados mas outras situações que você poderia ter feito até mais gols então eu vejo que é pensar no próximo jogo é pensar que o campeonato é longo ainda que a gente pode também nesse percurso criar metas aí para pontuar e ingressar ali e dar arrancada na hora certa falando em metas Marcelo agora vocês encaram Figueirense Flamengo Coritiba em seguida vem o Palmeiras já dá para estabelecer chegar a esse jogo valendo a liderança já podendo passar o Palmeiras não eu acho que não devemos pensar assim devemos pensar no próximo jogo agora nesse momento é o próximo jogo que é o mais importante nós estamos jogando um campeonato longo que não tem uma final única que não então todos os jogos pode ser uma final todos os jogos são decisivos então nesse momento é pensar no Figueirense e tentar buscar um grande resultado lá Marcelo queria aproveitar para fazer duas perguntas de uma vez primeiro de repente o jogo contra o Coritiba que será o próximo em Belo Horizonte cogita já a possibilidade de pedir a transferência do Independência para o Mineirão e outra com relação ao Eraso que saiu lesionado torna-se dúvida imagino para o jogo contra o Figueirense e a sua observação sobre o Ronaldo que fez a sua estreia hoje como zagueiro do Atlético em relação ao Mineirão foi um aspecto muito positivo a presença do público você dá condição ao torcedor de vir em maior número e certamente ele vai comparecer se a gente estiver retribuindo esse apoio com um bom futebol e vamos pensar nisso sim vamos discutir internamente em relação ao Eraso a gente espera que não parece que não foi uma lesão ele se sentiu um pouco de cansaço a perna pesada e resolveu sair espero que seja assim que ele possa jogar porque eles estão se entrosando muito bem o Eraso e o Léo mas foi uma satisfação também ver o Ronaldo jogar ele já logo de cara ali mesmo com pouco tempo já tomou duas bolas mostrou um bom posicionamento tem liderança joga firme então nós temos zagueiros à disposição que possam substituir caso o Eraso não jogue e aí tchau tchau